O negócio tem que começar, tá começando, é só, é só esquerda pra sexta-feira Vale, vale, vale O Alagoas tá torcendo por ti É show papá Show Quem encontra aqui na balada é ele Tá bom, viu E aí, meu pai, show Tem que respeitar, viu É nóis, papá Sexta-feira tem Tem, o que? Olha Ei, vai, chama Tenho muito gado no pastinho, o bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou? O chula fazendeiro O chula fazendeiro Boa sorte, irmão, na fazenda aí, papai do céu, te abençoe Valeu, parceiro Beijo, gente, tchau, Marta Dá chá aqui, até amanhã, gente Vamos embora Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho Com o seu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo De boa Calma aí Calma aí Não é por aí, vai Cadê a língua? Porra, aí não é esse negócio que eu Dois amigos aqui, o Carlinhos Maia E a minha amiga Marta Tô caberrando Se liga aí, viu Vambora Já sei, Dudu Ei Não tem que dar aula, Dudu Pega aí Agora o Carlinhos Maia Tupiu Tô caminhando, hein Vai, 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 vai Turma, você sabe Você é besteira Vai, Rocha Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, Rocha Calma aí, cara Vai sair, vai sair Pega o dinheiro, bora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Traz um peito de bavão Peguei, peitando Peguei, meu filho, viu Pega ele, viu Rapidinho aqui Chupou o negócio Vai sair Vai, vai Ei, como é De uma essenzinha, bora Tem que ter uma técnica Pega isso aí Bota a língua assim E por que ele disse Que não comia arroz Olha, e se comesse Carlinhos, traga só um desses Se você trouxer dois A gente fica sem comida Aqui em casa, viu Chegou pra mim Disse eu não Como é que é, Carlinhos? Pinta zero Carlinhos disse Mano, eu vou levar um amigo Pra jantar aí com você E aí trouxe Olha, a criança Olha a criança Já levou tanto beliscão Da mulher dele Pra parar de comer E não para de comer Olha pra cá E chegou Até o nome ficou morto Até o nome ficou morto Olha Eu ia assinar pra alguém Ajuda, ajuda Olha Olha a feira da sulanga Aqui, a feira da sulanga Vendendo camisas Noita retada aqui Com os amigos Baranheira Turma toda aí Olha o rei Marta Carlinhos Diogão Olha a turma toda aí Meu bem É show, papai Agora quem comeu mais aqui Foi o rei Acabei de tomar banho Olha só o que eu encontro aqui Eita Estão acasalando Gente, eu já vi eles acasalando É a coisa mais linda Eu tenho imagens aqui Vou mostrar pra vocês Estou torcendo pra que nasça filhotes Ela só quer encontrar Um coração partido E também já E sem dúvida, irmão E aí Quando a gente coloca Deus Em primeiro lugar e trabalho Uma hora chega Entendeu? Então, papai Deus abençoe todos vocês Nunca desistem dos seus sonhos É show, papai É isso aí Marta, quantas pessoas Disseram não pra você? Nossa Principalmente dentro Da nossa família mesmo, né? Exatamente A família, amigos Então assim, toda vez que alguém disser que você não vai conseguir Não acredita Não acredita Porque é aí que você consegue Transforme isso em motivação E vá-se embora É isso aí Acredita, colega É interessante porque Se ele fosse contar a história dele Quando as pessoas não acreditavam E a Marta Que hoje é a rainha Marta Entendeu? Que é a mulher que mais ganha o troféu Nem se for contar a história Então, cada um de nós aqui Todos vimos de baixo Aqui no Fantástico Agora mostrando um pouco da casa do cantor Manoval Tá laguano Ele também tem um estúdio dentro de casa Eu gosto assim A lagu... A lagu... Tudo da laguana, olha A gente sabe que é melhor A gente brinca e tudo mais Mas isso é uma forma de inspirar vocês A acreditarem nos sonhos de vocês, né? Se eu não tivesse casado Eu casava com você, viu? Só pra morar aqui Rafa Vem cá, lindona Tem que ter outro negócio subterrâneo aqui, é? Aí eu estou Rafa, mas vocês escondem o que? Corpos, é? É, meu amor Pelo amor de Deus Ei, sai da minha casa, viu? Sai Tá bom já Acaba a folia Eu, hein? Olha, sabe? Tu dá a mão, quer o braço, quer tudo? Deus me livre Você não gosta de visita Eu não suporto Você nem porque eu vim pelas escadas Com o elevador aqui do lado Eita Ele não vai esconder Vai cozinhar Não procurando aí Tá me achando muito assim Muito entrando, não, né? Se for, não se preocupe A gente não para Rapaz, foi Você pintava, era? Olha, mas Já pintei o sete, galera Menino Tami Cantou Pinta, é tudo De fome a gente não morre De fome não morre Eu, hein? Quero ver mais Quero que tem mais pra mostrar, meu filho Me mostrem Mandei me chamar Não consigo nem me conter Menino É pra isso, menino Aqui ninguém sabe o que é televisão Ninguém sabe o que é coisa Cara, meu filho Aí vocês dormem Deitam aqui Namoram um pouco aqui dentro Já tô é vendo Tem uma vagandinha Posso olhar? Já tô é dentro Mandei me chamar Eita Problema seu, meu filho Tem closet Um banheiro dentro do closet Se não bastasse um banheiro Menino Vai cantar também Eu gosto de show De cor Vamos Copinho, né, meu filho Copinho Tem todo um compartimento De coisa Vou mostrar o povo sim Olha, menino Coisa linda Já fico morrendo de inveja por dentro Nathaline, Tami Já vi o povo ali embaixo Aqui é quarto, é? É o do casal? Ei Acho que era um boné desse Autografo pra mim Botar lá na minha casa, viu? Certo Autografo Não é não, amiga? Eu nem sei Já tenho a camisa da Marta Já tenho igual Aqui é o maradou Gosto de ver tudo Não tem 12 cagadores aqui em casa Tô por fé pra quebrar, menino Tami Eu nem cagava Quem cagou azul? A casa ali embaixo Nem Marta, olha aí, tá vendo? Aqui ficou muito massa a casa A casa Quando já chegou aqui Não dá Né? Vou mostrar as pessoas também, né? Vou mostrar Eu nem saber O Reinaldo tá comendo Lá na cozinha Fez casa bonita Foi bom mostrar Não é, minha filha? Com certeza Mandei fazer Isso Vamos olhar a casa do homem Venha, meu filho Levador de casa Cabe quantas pessoas? Reinaldo, vem agora Não, meu irmão? Reinaldo, agora não só na prosa Viu? Pai Eu adoro olhar a casa Vamos embora ver Ah, tem um estúdio lá embaixo também Ah, tem um estúdio Não só tem um estúdio Como tem também o negócio de televisão Antena e televisão aí embaixo É? É, todo negócio Vamos Olha o resto da casa, Reinaldo Pega informações pra mim Ei, tem que respeitar essa parte também, viu? Tem que respeitar Tá Olha, mas aqui você Não quer ir pelo elevador Você desce Deve ser ele pescando, meu irmão Aqui, aqui, onde é Aqui, eu tô Aqui, né? Já ganhou meu respeito, já Já ganhou meu respeito Aí tem que nos proteger Amém, 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 amém Minha santinha Aqui ele fez meio que um negócio quadrado Achei, foi lindo Aqui você já vê a visão de embaixo Minha, tu é Um monte de luz Que rico gosta de luz Rapaz, mas é ruim no bairrante, viu? É ruim no bairrante Eu não, não vou não, não vou não Eu não vou não Viu, rapidinho aqui Chupou o negócio aí Vai 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 Tá Vai Volta pra quebrar Meta a língua aí Vai pegar um sapinho, né? Que foi tanta língua já Eita Reinaldo tá botando a língua, não tem que botar, vai botar no berrante. Ô, meu filho, cê sabe, Marta. Vai, mulher, cê sabe, cê sabe, de onda. Eita. Eita. Eita, falhou. Não, mas desista. Eita, deu um grito. Eita, vai, 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 minha filha, vai. Vai. Eita, peidando, peidando. Pega aí, meu filho, viu? Vamos ensinar a carreira agora, tô com o berrante, vai, pai. Vem cá. Tá indo a intenção dele. Eita, que armada de Reinaldo. Meu amor, vai tocar a camisa, gente, que armada, olha. Até o nome ficou torto, ficou morta. Olha, é a minha, pô, tira a minha camisa. Até o nome ficou morta, olha. Vai. Vai, moço, bota fôlego. Bota fôlego. Olha lá, minha amiga, muito sensorialidade. Cobre o olho da mulher. Tame, vai. Eixa, olha o peito aqui no chão, pega o peito. Pega o peito no chão, menino. Eita, é um sutiã. É um crópede. Olha, chique arma, é morta vergonha. Tá vendo que não vai caber, minha irmã? Tá vendo que não vai caber? Eles conseguiram pegar. Vai, bote. Bote. Bote, magérrimo, bote. Dá nem numa orelha. Não, vai... Ixi, meu Deus. Não, cola quatro. Só uma manga e quatro. Viu, né, amiga? Deixa a geladeira cheia. O que é que a gente gosta? O pessoal gosta de que é, Rinaldo. De carne, vodka, é... Outra coisa, a gente gosta muito daquela maminha enxando de dentro. Viu? É, pode deixar. Sim, sim. Tirar esse sofá dali pra ele vai dançar ali dentro. Mas se não puder, eu vou entender, né, Reine? Vou falar mal depois, mas... Mas tem nada a ver, não, meu amor. Tem nada a ver, não, com o momento, não. Não, se meta, não. Não, pera aí. Não, mas essa aqui é meu, meu amor. Essa aqui não cabe nela, não. É duas dessas. Não, também é do forro dessa mesa, viu? Amor nenhum. Branca, quem tá mandando uma camisa pra você aqui... Minha autografada pra Branca... Muito bem. A minha não veio a fotografada, né? Como é? A intimidade, né? A intimidade é um bicho perigoso, né? Mas, ó... Tipo aí, que eu sou meio analfabeda, tá? Cadê? Tremo que só a bichoca pra escrever. Eu também. Vou botar pra vender no Mercado Livre, que isso é caro. Nem é cheio das luzes, né, Reinaldo? Cheio das coisas, das piscinas, dos negros. Hum... Posso fazer uma festa aqui, eu? Fica à vontade, irmão. Não, sem resenha, mas sem vocês aqui. Só porque, assim, vão precisar dos quartos, vai vir gente pra... Viu? Pode ser uma quarta-feira que eu tô de folga? Quarta-feira. Ótimo. Manda avisar. Falei uma palhinha ligeirinha, só quero voz. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou, o trato tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com... Muito bem, gosto assim, ei, dê um olho aqui pra gente, Brasil, bora. Tudo bem? E aí, rapaziada, é chupa, pai. Muito bem, gente, tá lagoando aqui também, né, Reinaldo? Mano, o Valter arrasando demais, botou um sussizinho aqui pra gente. Coisa boa.